Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabes humanos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, para começar, eu vou explicar para vocês como que funcionam os desafios dessa quinta temporada do capítulo 2. Porque, tipo assim, ontem, quando a temporada foi lançada, muitas pessoas ficaram confusas em relação aos desafios. Já foi liberado os desafios da primeira semana, desafios diários, só que a galera não entendeu muito bem ainda como que os desafios funcionam aqui na temporada 5. Primeiramente, eu também tinha ficado um pouco confuso, mas agora eu já entendi como funciona, por isso eu quero explicar para vocês, tá? Primeiramente, eu quero dizer que eu vi essa explicação no canal do Makev, então eu quero agradecer ele. O canal dele é bem da hora também, é sobre Fortnite. Vou deixar o link do canal aqui na descrição do vídeo, caso você queira se inscrever, tá? Enfim, uma coisa que todo mundo já se ligou é que os desafios agora são separados por raridades. Então temos desafios comuns, incomuns, raros, épicos e lendários, e claro, quanto maior for a raridade, mais experiência você consegue completando o desafio. Ontem, por exemplo, foi liberado apenas um desafio lendário, que é para você concluir 5 caçadas, que você consegue 55 mil de experiência, e você pode fazer com a ajuda dos seus amigos, e foi liberado dois desafios épicos. Um deles possui 4 estágios, que é para você eliminar oponentes com espingarda, e depois causar dano com outra arma, enfim, né, você consegue 20 mil de experiência, e o terceiro desafio, né, segundo épico, possui 3 estágios, que é para você fazer, né, algumas coisas diferentes também, e você consegue, claro, a mesma quantidade de experiência que o outro desafio, 20 mil de experiência no total. E tipo assim, apenas esses desafios épicos e lendários são os desafios semanais, tá? Então, toda semana, toda quinta-feira, vão ser liberados novos desafios épicos e lendários para você resolver. Só que um detalhe importante, os desafios lendários, como dá para ver, eles têm tempo limitado, tá, para você fazer. Ou seja, você não pode acumular até o final da temporada, você tem que fazer em apenas uma semana, na semana que o desafio é liberado. Então, na quinta-feira da próxima semana, o desafio com o clua caçadas vai ser removido da sua conta, caso você não tenha completado, tá? Então, um detalhe importante, você não pode acumular desafios lendários até o final da temporada. E os desafios épicos vão ser liberados toda quinta-feira também, como acabei de falar. Por isso que ontem, nos desafios liberados, todo mundo recebeu os mesmos desafios épicos e o mesmo desafio lendário. Agora, então, eu vou falar dos desafios incomuns. Eu pulei os desafios raros, porque eu vou falar depois separadamente, tá? Os desafios incomuns, que são os das cores verde, eles são os desafios diários, assim como o tinha na temporada passada, que você completa, né, em apenas 24 horas, você consegue 10 mil de experiência a cada desafio, e quando você resolve algum desafio incomum da cor verde, vai ser liberado um desafio comum da cor cinza, que você consegue mil de experiência, assim como tinha na temporada passada também, tá ligado? Então, resumindo, desafios das cores roxo e laranja são desafios semanais, e desafios verdes e cinzas são desafios diários. E, por último, então, eu quero falar dos desafios raros, os que têm a cor azul. Bom, esses desafios são infinitos, ou seja, vão durar a temporada inteira, tá? Como dá pra ver um exemplo aí na tela de um desafio raro para eu eliminar 25 jogadores, eu consigo, né, 15 mil de experiência. Só que depois que eu chegar a 25 eliminações, ele vai, digamos que, acrescentar mais eliminações pra eu fazer um novo estágio do desafio, né, vou dizer assim. Então, quando chegar a 25, ele vai me dar, por exemplo, pra eu eliminar 50 jogadores. Quando chegar a 50, ele vai me dar pra eu eliminar 100 jogadores, e assim por diante, ou seja, são desafios infinitos que você consegue experiência infinito também. Só que, claro, vai ficando cada vez mais difícil. O que eu acabei de falar não é exatamente, né, o que vai acontecer ali no desafio, mas, enfim, vocês entenderam, esses desafios raros são desafios infinitos. Quanto mais você faz coisas no jogo, mais você consegue experiência. E, literalmente, tudo o que você faz no jogo são desafios raros, tá, pra você conseguir experiência. Por exemplo, coletar itens de coleta, pra você abrir baú, caixa de munição, eliminar oponentes, abrir drops aéreos, tudo o que você faz no jogo, basicamente, são desafios raros. Por isso que você deve ter percebido que no meio da partida, quando você faz qualquer coisa, já aparece no canto esquerdo, né, um desafio raro que você tá completando. E é justamente por esse motivo que eles não aparecem lá no menu do jogo, tá, porque são muitos desafios raros, então não ia caber dentro do menu, por isso que eles ficam escondidos, vou dizer assim, mas mesmo assim, tudo que você faz no jogo, você tá completando desafios raros. Então tá aí um resumo em relação aos desafios dessa temporada, espero que vocês tenham entendido. Lembrando que agora, na temporada 5, não tem mais os murais, e também não tem mais as moedas de experiência no mapa, pelo menos até o momento. Afinal, a primeira semana começou ontem, e nenhuma moeda foi colocada no mapa, então eu acho que nessa temporada, a Epic Games mudou esse sistema de experiência, e vai ser somente, né, em relação a esses desafios aí. Então, recapitulando mais uma vez, desafios lendários e épicos são desafios semanais, desafios incomuns e comuns são diários, e desafios raros são infinitos, vão durar a temporada inteira, mas quanto mais você completa, vai ficando cada vez mais difícil, né, mesmo assim, os desafios raros, com certeza, é uma maneira muito interessante pra você conseguir bastante experiência nessa temporada, tá? E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar nesse vídeo também, é sobre os itens vazados na atualização de ontem. Ontem, né, tiveram tantas novidades no jogo que eu acabei não mostrando pra vocês os itens vazados que vão ser lançados na loja ao longo das próximas semanas. Começando, então, pelas skins. Foi encontrado essa skin épica masculina chamada Marauder Heavy, se eu não me engano, essa skin tá no salve o mundo, se eu não estiver errado, tá? Mas, enfim, ela vai ser lançada no Battle Royale, custando 1.500 bucks, e também foi vazado essa skin épica chamada Snowmando, que é uma skin, né, obviamente, com o tema aí de Natal que vai ser lançada aí na loja em breve também. E olhem só, manos, foi encontrado ontem nos arquivos essa skin rara da Gingerbread Rider, que é a versão biscoita da Renegade Rider, que vai ser lançada no Natal desse ano, custando 1.200 vbugs. Ou, quem sabe, vai fazer parte de um pacote, mas eu acredito que vai ser lançada na loja. E essa skin tá muito linda mesmo, eu sou muito fã da biscoita, e eu gosto também da Renegade Rider, então eles juntaram essas duas skins, e essa skin, né, vai ser lançada em breve, então se você gostou dela, já fique ligado. E também foi vazada essa outra skin com a temática natalina do Peixoto, não poderá faltar, né, o Peixoto, a Epic Games ama demais essa skin, e vai ter a versão natalina dele sendo lançada no Fortnite. E a última skin vazada ontem, essa skin feminina chamada Frost Squad, também da raridade rara, ou seja, vai custar 1.200 vbugs. E claro, né, como algumas skins foram vazadas, as mochilas delas foram vazadas também. Foi encontrado essa mochila épica chamada Blustery Bag, acho que é assim que se fala, essa outra mochila rara chamada Bittersweets, que é a mochila da Renegade Biscoita que eu mostrei antes, e também tem a mochila do Peixoto aqui chamada The Fish Cracker, que eu achei bem daorinha até. Algumas picaretas também foram vazadas, duas delas da raridade rara, uma picareta dupla chamada Frost Globes, e a outra Ginger Sledge, e as outras três picaretas, todas elas, da raridade em comum, como dá pra ver na tela, uma chamada Holiday Hook, a outra Leo Sweeties, e a outra chamada Tupi, que acho que é assim que se fala. E quem gosta de Asa Delta, ontem foi vazada apenas essa Asa Delta em comum, chamada Winter Ring, e por fim, então falando das danças e gestos, apenas duas dancinhas foram vazadas, uma da raridade rara, chamada Mashed Potato, e a outra dança, gesto na verdade, aí da raridade em comum, chamada Sing Along. Então, como deu pra ver, ontem foi encontrada nos arquivos muitos itens com a temática natalina, que vão ser lançados na loja ao longo das próximas semanas, lembrando que o Natal já está chegando, e claro, o evento de Natal desse ano acho que vai ser muito legal, e muitos itens vão ser lançados aí com essa temática dentro do Fortnite, então se você gostou de algum desses itens vazados, já vai preparando os e-bucks aí na sua conta. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, e claro, se você gostou do vídeo, deixa o like, porque não custa nada, e me ajuda muito, e também mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado nos itens vazados ontem na atualização da quinta temporada, e pra todo mundo já ficar ciente, né, como funciona o novo sistema de experiência e desafios aqui da temporada 5. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui!